A Roadstar apresenta o Auto Rádio RS2711 BR Plus com conexão Bluetooth, sintonizador de rádio FM com memória para 18 estações, controle de graves, agudos, balanço nos canais, controle de fader, loadness, equalizador no modo pop, rock, clássico, jazz e flat. O Auto Rádio RS2711 BR Plus tem duas entradas USB, uma para recarregar o seu celular e a outra para conectar o seu pendrive, entrada para cartão microSD e entrada auxiliar. Este Auto Rádio possui também controle remoto e controle por aplicativo, onde através do seu smartphone você poderá controlar as principais funções do Auto Rádio. O RS2711 BR Plus possui quatro saídas RCA, conector ISO e quatro canais de 55 watts. Auto Rádio RS2711 BR Plus da Roadstar. Roadstar, nessa marca você pode confiar. Venha fazer bons negócios. O RS2711 BR Plus. O RS2711 BR Plus. Obrigado.